Pessoal, estou aqui novamente para um novo vídeo para vocês. O vídeo hoje é a história da Yara. A Yara é uma lenda do folclore brasileiro. Ela é uma lenda da sereia que vive no Rio Amazona. Sua pele é morena, possui cabelos longos, negros e olhos castanhos. A Yara costuma tomar banho nos rios e cantar uma melodia irresistível. Dessa forma, os homens que a veem não conseguem resistir os seus desejos. Ela tem o poder de cegar quem a admira e levar para o fundo do rio qualquer homem com o qual ela deseja se casar. Os índios acreditam tanto no poder da Yara que evitam passar perto dos lagos ao entardecer. Segundo, a Yara era uma ainda guerreira, a melhor da tribo e recebia muitos elogios do seu pai, que era Pajé. Os irmãos da Yara tinham muita inveja e resolveram matá-la à noite. Enquanto dormia, Yara, que possuía um ouvido bastante aguçado, o escutou e os matou. Com medo da reação de seu pai, Yara fugiu. Seu pai, o Pajé da tribo, realizou uma busca implacável e conseguiu encontrá-la como punição pelas mortes e a jogou no encontro do rio Negro e Solimões. Alguns peixes levaram a moça até a superfície e a transformaram em uma linda sereia. E aí foi a história da Yara! Yara, para vocês, curte o vídeo! Até o próximo vídeo! Compartilhe! E se inscreva no canal! Até mais!